Acredite ou não, a gente ouve falar há muito tempo que a primeira impressão é a que fica, não é verdade? E isso não é só na vida, no marketing multinível também pode te ajudar uma boa primeira impressão. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer uma thumbnail, uma capa para os seus vídeos profissional. Eu demorei um tempão para aprender, eu sempre tive o sonho de fazer uma capa dessa, mas era muito difícil, tudo que eu pegava na internet era complicado de fazer. Eu aprendi e por isso eu estou parando aqui nesse feriadão, 7 de setembro, agora enquanto eu estou gravando, para poder compartilhar isso com você, tá? Então vamos lá para o meu computador que eu vou te mostrar como é que faz uma capa profissional para os seus vídeos. Eu vou gravar aqui agora, vou fazer ao vivo a capa desse vídeo que você viu, eu vou fazer com você aqui agora, tá bom? Vamos lá então, esse aqui é o site que você vai entrar, fotopia.com, ele é bem parecido com o Photoshop, você tem várias funcionalidades bem bacanas do Photoshop para usar e é bem simples de fazer, tá? Então vamos lá, primeiro nós vamos aqui em arquivo, é novo, abriu, ó, ele já vem no tamanho aqui, ó, 1280x720 que é o tamanho do YouTube, aí tem várias opções aqui e tal, a gente não precisa mexer, eu só vou pôr o nome do projeto aqui, ó. Vou te ensinar já como é que faz aqui, ó, vamos aqui, vamos no YouTube, aqui é para eu saber, aliás, não é nem aqui, tem que ser na aba anônima, Ctrl N, YouTube, deixa eu já saber qual que é o mais procurado dessa área aqui para bastante pessoas poderem ver, tá? Vamos lá, vamos lá, como fazer capa, como fazer capa para YouTube, é o mais procurado, vamos pôr aqui, como fazer capa para YouTube, aí vamos dar um espaço aqui e aparece mais coisas, como fazer capa para YouTube pelo PC, como fazer capa para YouTube, Photoshop, vamos dar mais um espaço para ver o que mais tem, como fazer capa para YouTube, Photoshop, olha, é o mais procurado, é o mais procurado dessa área aqui, vamos dar mais um espaço aqui para ver o que mais procurado, então, vamos pôr esse nome aqui, isso aqui são coisas que as pessoas já pesquisam no YouTube, tá? Então, vamos botar aqui no nome do projeto Deletar tudo e colocar esse Pronto, bacana Agora o fundo branco Eu vou botar um fundo preto aqui Pano de fundo Criar, pronto Sempre com fundo preto, depois você vai entender por que Dá para a gente fazer umas dinâmicas Vamos lá então, arquivo Abra e coloque Isso aqui é para você pegar suas imagens e colocar aqui Eu já vou usar uma imagem que eu tenho sempre nos fundos Você já reparou aí que eu tenho sempre essa imagem Nos fundos dos meus vídeos Que é essa daqui Uma pessoa dando a mão para outra E subindo para uma montanha É o que eu estou fazendo aqui agora Estou te dando a mão e te ajudando A subir essa montanha Eu não sabia fazer, descobri Acredito que tem várias pessoas que não saibam também E eu quero te ajudar a fazer Então aqui, bacana Aí eu vou aqui, clico aqui do ladinho Bacana, garantia aqui Agora aqui do lado fica todo esse sistema Eu vou clicar aqui em cima E vou aqui em opacidade Está vendo? Opacidade Eu vou diminuir aqui para 30% 30% e vou dar enter Vendo que ela fica mais sombreada Mais clarinha Acho que dá para pôr 10% aqui 10% Ficou muito escuro Vamos pôr 20% Aí, 20% Já dá um fundo legal Fechou aqui Agora eu vou trazer uma imagem minha para cá Mesma coisa Arquivo Abra e cole Vamos ver qual imagem que eu quero colocar aqui para você Ó, tem algumas imagens aqui que eu já fiz PNG Vamos ver aqui Vamos ver aqui Opa, essa aqui Já tem até uma sombreada aqui Ó, pronto Agora aqui o que eu faço? A foto já está aqui, né? Aqui eu posso arrastar a foto para onde eu quiser Eu arrasto ela aqui para o cantinho A foto é interessante que ela seja bem grande A ponto dos seus olhos A parte branca dos seus olhos ficar invisíveis Então você põe a setinha aqui em cima Segura o shift do seu computador Para poder arrastar um tamanho uniforme Tá? Ó Está travando um pouquinho Porque eu estou gravando o vídeo Então fica um pouquinho pesado, né? Ó, pronto Tá vendo? Bem grandão Aí agora eu chego aqui para o lado Ó Para deixar a imagem aparecer aqui E clico no tiquezinho Pronto, ó Gravou aqui Legal Agora O que eu vou fazer? O que eu vou colocar de diferente aqui? É Deixa eu ver Vamos pôr uma imagem de fundo Alguma coisa assim Como é capa para o YouTube Eu vou colocar um símbolo do YouTube Aqui atrás Vamos aqui Vai colar Vamos procurar o símbolo do YouTube PNG aqui Aqui, ó Símbolo do YouTube Pronto, ele está aqui dentro Só que esse símbolo do YouTube Ele precisa de um quadrinho branco Como é que eu vou fazer isso agora? Como é que eu vou fazer isso agora? O intuito aqui, ó É pôr esse símbolo do YouTube Aqui no fundo Aqui no fundo Entendi O intuito é passar ele para trás aqui agora Porque aqui eu pego ele aqui, ó E desço ele para baixo Vamos ver Ah lá Ele foi para trás, está vendo? É isso Agora como é que eu vou colocar um quadro branco aqui? Você está vendo que a gente está fazendo um negócio ao vivo, né? Deixa eu achar aqui agora onde eu vou encontrar Os quadros Retângulo Vamos ver isso aqui Aí, legal Fiz um retângulo Agora eu vou colocar ele em branco Pronto Maravilha aqui O que eu faço? Vou clicar aqui em cima Isso Aí aqui, ó Cliquei aqui, está vendo? Na setinha aqui Onde eu posso arrastar para onde eu quiser Opa Não é esse branco que eu quero arrastar não Eu quero arrastar ele Como é que eu arrasto ele? Clico aqui em cima de novo E clico nele E arrasto Isso Aí eu vou colocar ele aqui, ó Onde é que o símbolo do YouTube tem que ser branquinho E agora eu pego aqui do lado onde ele fica armazenado, está vendo? E arrasto ele para baixo Olha lá, que massa Olha lá, prontinho O símbolo do YouTube está lá Deixa eu ver se eu consigo girar isso daqui Deixa eu ver aqui, ó Aqui eu giro Não, espera aí Aqui não Tem que aparecer aquela setinha de giro Aí eu clico Aí eu clico Consigo girar Agora eu clico dentro E vou arrastar um pouquinho para cima Só que o quadrado que está no fundo lá Eu vou ter que arrastar ele um pouquinho para cima também Não, espera aí Aqui que apareceu o símbolo do YouTube todo O quadrado Vamos na setinha Estou clicando na setinha aqui para arrastar ele para cima Para o lado E para cima com a setinha do próprio computador Pronto, ó Maravilha Olha lá que legal Opa, tem um pedacinho sobrando preto ali Um pouquinho para baixo Pronto Vamos ver agora Aí, perfeito Então já deu um tchan aqui Legal É o YouTube que eu estou fazendo E agora nós vamos escrever O que nós vamos colocar de título Vamos colocar Vamos aqui, ó Em letra Eu vou escolher uma letra bem bacana Que eu aprendi com um cara aqui também no vídeo Ó Vamos colocar o Monserrat Monte Aqui, ó Monserrat Vamos colocar ele black Ó Monserrat black Para ficar bem grande E vamos colocar aqui, ó Cento Noventa já dá um destaque bacana Mas vamos colocar cento Cento e trinta aqui Cento e trinta E vamos botar a letra branca Ok Aí, bacana Agora, ó No texto eu clico aqui dentro Puff Ok Carregando Monserrat black Já carregou Eu vou Clico aqui dentro Aí, ó É Capa O que eu posso colocar aqui Aqui Capa profissional Capa profissional Capa profissional Vamos dar o tique aqui Vamos lá aqui, ó Na setinha Sempre aqui para movimentar E esses dois aqui tem que estar selecionados Seleção automática e controle De transformação Para você poder arrastar Capa profissional Agora Eu trago aqui para a setinha Seguro o shift no computador E arrasto Capa profissional Vamos clicar aqui embaixo Deixa eu ver quanto tempo tem de gravação Não dá para ver agora, eu acho Não tem problema Capa profissional Vou no texto de novo Clica aqui embaixo Com 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 aplicativo Capa profissional Qual título que a gente pode colocar aqui Que chamaria a sua atenção Esse título aqui Ele tem que chamar a atenção, sabe Vamos aqui em texto Deixa eu clicar aqui em cima Dá um enter aqui Para esse aqui para baixo Que aí eu consigo aumentar mais Ok Clica aqui Clica na setinha Para arrastar para onde eu quero Clica aqui Seguro o shift de novo Aumenta aqui Pera aí, primeiro Aí, setinha Depois aumenta aqui Capa profissional Clica aqui Clica aqui Vamos pôr aqui Em dez minutos Ops Pera aí Que dá uma coisa errada Eu vou aqui em texto Clica aqui Clica aqui Clica aqui Espaço Em Dez Opa Fiz alguma coisa errada Deixa eu ver Não, tá indo Em dez Minutos Tiquinho Setinha Clica aqui Clica aqui Para arrastar Em dez minutos Aí aqui Eu vou clicar No shift E aumentar Aqui E eu posso soltar O shift Eu posso aumentar Aqui também Em dez minutos Posso colocar Essa letra aqui Dez minutos Onde está o negócio Do YouTube Aqui Então eu posso Pôr essa letra aqui Para cima dele Vamos ver se vai dar certo Aí Em dez minutos Eu posso aumentar Aqui E aqui também Capa profissional Em dez minutos Agora Qual que é o Tchan Dessa capa Esse é o diferencial Que todo mundo tem Deixa eu abaixar aqui Um pouquinho Para ficar aparecendo Em mais dos camarades Ali Capa profissional Em dez minutos Aqui nesse vídeo Ó Aqui onde está dez minutos Ó Dez minutos Eu clico com o botão Direito do mouse Vou em Ops Mistura Vou aqui Em Agora eu vou aqui Tá bom Meu amor Estou saindo Agora eu vou aqui Em Sobreposição Em gradiente Isso aqui é fantástico Todos os caras top do mercado Fazem isso Aí eu clico aqui Em cima com o botão esquerdo Vou aqui ó Gradiente Agora aqui Eu escolho a cor que eu quero Ó Dois cliques Vai abrir aqui Então nós vamos colocar Em Amarelo Não O amarelo é o outro Nós vamos colocar aqui agora Em laranja Ó Vai ter um laranja Bem forte Ok E aqui eu vou pôr o amarelo Dois cliques Amarelo Bacana Ok Subo aqui Ok E clico aqui Definir novo E clico aqui Ok Olha o efeito que deu Em dez minutos Fala que não ficou profissa Essa capa aí Olha que doido Bacana demais né É isso aí ó Pronto Tá pronta a capa Aqui no youtube Capa profissional Em dez minutos Fotinho do youtube Atrás aqui Uma foto com o olho Bacana Quando a pessoa bate o olho Nisso aqui Ela fala Poxa que bacana Cara Entendeu Pronto Tá pronta a sua capa O que é que eu faço agora Vou aqui em arquivo Ó Exportar como Png Jpeg Várias coisas que você quiser fazer Vou 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 Fazer em Png Png Ó Qualidade máxima Já tá no tamanho certo Aqui Png E tal Só Salvar Olha lá Desceu a imagem aqui pra mim Como fazer a capa Pra esse vídeo Bacana Mostrar na capa P-chan Ctrl X Pra recortar Agora eu vou aqui Nos meus arquivos Onde eu guardo As minhas coisas Que fica tudo fora do computador Eu não deixo nada no computador Pra não correr o risco de perder Frango Nogueira O multinível Que ninguém te conta E agora Eu vou colocar aqui Mais uma 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 parada aqui Ó Novo Ó Capa Para O Youtube Capa Para o Youtube Foto Cria Que foi o programa Que a gente usou Pronto E aí Eu abro aqui E colo essa thumbnail Aqui dentro Você tá vendo escrito Pegar aqui Porque o computador Do meu filho Tá em espanhol Pronto Tá aqui Maravilha Tudo prontinho Agora o que eu vou fazer Vou fechar essa gravação aqui Vou editar Juntar esses dois vídeos O primeiro que eu vou fazer Que você vai ver Você viu aí Eu aparecendo Batendo um papo Com você falando O que a gente vai fazer E depois juntar com esse vídeo Aqui Subir no Youtube Para poder te ajudar A fazer umas capas Mais profissionais Pode procurar aí Joba J-O-B-A Pode procurar Alex Vargas Pode procurar Mateus Matsumoto Você vai ver Que todos esses caras Usam esse modelo De thumbnail Com essa letra Com esse degradê Aqui É branco e degradê É a base Que eles usam Tá Espero que te ajude bastante Gostou do vídeo Se inscreve aqui No canal Clica no Like Aí pra mim Viu Porque ajuda Pra caramba O seu like O Youtube Entende que o conteúdo Foi relevante E compartilha Com seus amigos Que você sabe Que pode ajudar A fazer essa capa Bacana E ter uma primeira Impressão Mais impactante Tá bom? Um grande abraço Pra você Fica na paz Pfefe Valeu Tchau Tchau